Vou utilizar uma garrafinha de água. Recortei a garrafinha no meio utilizando estilete e vou usar apenas a parte de baixo. Recortei várias tirinhas de EVA na largura de 2 cm e vou utilizar duas cores. E fui colando na garrafa alternando as cores. Nesta parte de cima eu deixei sobrando um pouquinho do EVA para colar para dentro da garrafa que assim já fica com o acabamento. E colei com cola instantânea da Acrylex. Fui passando a cola, pouquinha cola para não manchar e depois é só colocar na garrafinha. E fui alternando as cores e fui colando todas as tirinhas. E olha que gracinha que ficou, você pode fazer da cor de sua preferência. E aqui na parte de trás para fazer o acabamento na finalização eu acrescentei só mais um pouquinho do EVA branco. E agora é só fazer os acabamentos. Na parte de baixo eu colei essa rendinha, olha que fofinho que já está ficando. E na parte de cima eu estava em dúvida entre o pompom branco ou esse azulzinho. E eu coloquei lá no Instagram e vocês decidiram pelo pompom branco. Lembrando que esses pompons são lá da loja Seu Armarinho. E olha que gracinha que fica, você pode utilizar como porta-canetas. Mas você também pode utilizar como uma lembrancinha. Pegue um saquinho plástico, coloque uns docinhos dentro, coloque um aramezinho e depois para ficar mais bonitinha é só pegar uma tirinha de EVA e fazer um lacinho. Olha que gracinha que fica esse saquinho. E para finalizar, cole uma imagem da Frozen ou do personagem que você quiser e coloque o saquinho com os docinhos dentro da garrafinha. Olha que lembrancinha linda que você vai ter. E assim você pode ter várias utilidades para essa garrafinha. Vou precisar de 6 garrafas de detergente. Comecei recortando ela no meio e vou utilizar apenas a parte de baixo. E também vou precisar de uma garrafa maior que eu vou usar esta daqui e recortei a parte de cima. Coloquei a garrafa maior no meio e fui colocando as outras 6 garrafas de detergente em volta da garrafa maior. E colei todas as garrafas utilizando a cola quente. Próximo passo é decorar. E eu vou utilizar este barbante. E dei algumas voltas com o barbante em volta das garrafas. Para ficar mais fácil eu utilizei a cola quente nas primeiras voltas. E depois para facilitar o trabalho e ficar um trabalho mais bem feitinho, eu fui utilizando esta cola de silicone que foi muito mais fácil de utilizar. Coloquei o barbante até uma parte e depois fiz uma camada com essa lã cor-de-rosa. E ficou assim. E aqui nesta parte da garrafa maior eu vou fazer a mesma coisa com o barbante e a lã cor-de-rosa. E olha que legal que já foi ficando. E agora eu preciso fazer uns acabamentos. E para isso eu vou colocar esta cianinha aqui nestas partes. E olha que fofinho. Eu achei que ficou bem legal e combinou bem as cores. O que vocês acharam? E você pode utilizar como um porta-canetas. Cabe bastante coisa aqui. O que vocês acham também se fosse para um porta-taleres? Eu acho que ficaria bem legal também. E aí E aí E aí E aí Tchau.